Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível, como você pode triplicar os dividendos do Bradesco. Bradesco hoje, a ação BBDC4, tem um yield de 6.6%, ou seja, como você pode receber um yield de 20%, um pouquinho mais de 20% aí, ou seja, o triplo de dividendos. E olha só como isso realmente funciona. Esse aqui é o gráfico de dividendos pagos pelo Bradesco no ano de 2023. Você vê que todo mês ele paga uma merrequinha. Em janeiro, em junho, ele pagou um dividendo um pouquinho maior. Olha só o que acontece quando você usa opções para aumentar a renda, para rentabilizar as ações do Bradesco. Primeira coisa, você tem um fluxo de renda mensal muito mais estável. E segundo, você aumenta em muito os dividendos pagos pelo Bradesco. Muito legal, não é? Então, eu vou mostrar nessa aula como você pode usar opções para dobrar e até, em alguns casos, como Bradesco, triplicar o dividendo gerado por uma empresa. E o mais legal é o seguinte, essa estratégia pode ser usada em qualquer ação, em qualquer empresa, desde que ela tenha opções. O Bradesco, a gente está usando aqui como um exemplo. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula, que está sensacional, papel e caneta aí, que eu vou ter muito conteúdo bacana para você. Vamos lá, então, começar a nossa aula. E se liga, usar opções para rentabilizar a carteira de investimentos é uma estratégia utilizada por todos os grandes investidores, todos. todos os grandes fundos de investimento, todos os bancos. E por que você não usa, meu filho? Entendeu? Por quê? Porque esse tipo de conhecimento raramente chega ao pequeno investidor, ao investidor pessoa física, que é como usar opções para rentabilizar a carteira de longo prazo. Pouquíssima gente utiliza essa estratégia no seu dia a dia. A venda coberta de opções, que é a estratégia que eu vou mostrar hoje, se você fizer de forma correta, é uma estratégia extremamente segura, muito segura. O risco de você perder dinheiro é praticamente nulo. O risco de você perder dinheiro é aquele risco de você fazer a operação da forma errada. Você comprar em vez de vender, de você comprar ou vender uma opção errada, aí sim. Se você fizer errado, a chance de você perder dinheiro é muito alta. A venda coberta, dependendo da ação e da liquidez das suas opções, ou seja, a quantidade de opções que você tem ali disponíveis para fazer negócio, pode dobrar o volume de dividendos que uma ação gera. Em alguns casos, como é o caso do Bradesco, hoje, a gente está em setembro de 2023, hoje ele está numa situação muito especial, onde é possível triplicar os dividendos obtidos pela ação. Então, a gente vê o gráfico do Bradesco, está a BBDC4, a gente vê que tem um dividende yield de 6,6% ao ano. Não é um dividend yield ruim para um banco da categoria do Bradesco. Lógico que está passando agora por um momento de dificuldade, muita gente preocupada com Bradesco, mas 6,6% é um bom yield. Para triplicar os dividendos, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer mais 13,2% com opções por ano. Porque aí você vai somar 6,6% mais 13,2%, vai dar 19,8%. 20% por ano, vai. Aí você vai ter o triplo de dividendos. E é o que a gente vai fazer hoje, nesse exemplo aqui, que é baseado em fatos reais. É baseado numa estratégia que eu uso mensalmente, e tenho usado mensalmente com o Bradesco, para triplicar os dividendos anuais de Bradesco. Nesse exemplo, vou demonstrar uma operação de venda coberta dupla, porque a gente vai fazer venda coberta de call e venda coberta de put. Vicente, eu não sei o que é call, não sei o que é put, não sei nada de opções. Calma. Faz o seguinte, entra, vou deixar um link na descrição do vídeo, um link na descrição desse vídeo, onde você vai poder baixar um e-book gratuito chamado Dominando as Opções. E também tem lá um mini curso gratuito sobre opções. Então, assiste esse conteúdo, que aí você vai entender o que é uma call, o que é uma put, o que é strike. Toda essa terminologia que deixa muita gente confusa. Então, vamos lá. Uma venda coberta dupla, que é muito próxima das operações que eu tenho feito com o Bradesco. Como eu falei, é baseado em fatos reais essas operações. Ou seja, venda coberta de put. Por que é coberta? Venda coberta de put é coberta por dinheiro. Anota isso aí. Isso aqui é a coisa mais importante que você tem que saber antes de você pensar em fazer venda coberta. Venda coberta de put é coberta por dinheiro. Por quê? Se você for exercido, você tem que comprar ação. Você tem que ter o dinheiro. Venda coberta de call tem que ser coberta por ações. Você vai fazer uma venda de call e você tem que ter ação para fazer a cobertura. Por quê? Se você for exercido, meu filho, você vai ter que vender as suas ações por um preço determinado. Muita gente fala aí de forma errada que na venda coberta de call você perde as ações. está errado. Está errado em falar isso. Não entende nada de opções. Quando você é exercido na call, não tem nenhum problema. Você vai vender as ações que você tem por um preço pré-determinado. Geralmente um preço que você já quer vender. Você já vai ficar feliz em vender as ações. Então esse aqui é o slide mais importante dessa aula. Se você aprender isso aqui, eu já vou ficar muito feliz. Mas vamos lá então, continuando o nosso exemplo. Vou te mostrar que essa operação de venda coberta dupla é capaz de triplicar a renda gerada pelas ações de Bradesco. Então vamos começar com a venda coberta de put. Put é um tipo de opção. Tem dois tipos de opção. Put e call. Então exemplo, eu tenho aqui 10 mil ações do Bradesco, BBDC4. Exemplo. Meu preço médio é R$ 15,50. Também é hipotético. Isso aqui tudo é exemplo. Então o preço hoje está R$ 14,58. Esse preço aí como eu falei do início aqui de setembro de 2023. Pode ser que você esteja vendo um vídeo depois. Esse preço pode ter mudado. Eu acredito. Então eu vejo esse preço. Eu falo assim, pô peraí. Essas ações estão baratas. 14,58 eu compraria ações por 14,58? Claro que eu compraria. Se eu comprar por 14 reais, melhor ainda. Se eu comprar por menos de 14 reais, melhor ainda. Eu vou ficar feliz. Vou fazer um excelente negócio. Só que em vez de eu comprar a ação, o que eu faço? Eu vou fazer a venda coberta de put. Eu deixo o dinheiro guardado e faço a venda coberta de put. Então, importante demais. Como a venda é coberta, eu tenho que ter dinheiro para comprar 10 mil ações. Por quê? Eu vou vender, nesse caso aqui, vou vender 10 mil put de Bradesco com strike em 13,59. E eu vou vender por 11 centavos cada opção. Vicente, por que é 11 centavos? Depende. Depende muito de cada mês, depende do dia que você vende, depende do tempo até o vencimento. Tudo isso vai determinar o valor que você vai receber de prêmio. Esse valor que você recebe quando você vende a opção, chamado prêmio. Anota aí, prêmio da opção. Então, eu coloco no bolso mil e cem reais. Esse dinheiro que eu coloco no bolso, mil e cem, é meu dinheiro. Esse dinheiro eu não perco mais. Pode ser exercido, pode não ser exercido. Não importa o que aconteça, esses mil e cem reais eu já ganhei. Então, importante novamente. Para eu vender 10 mil put de Bradesco, eu tenho que ter dinheiro para comprar 10 mil ações. Por quê? Se eu for exercido, eu vou ter que comprar 10 mil ações do Bradesco por 13,59 reais, que é o valor do strike. Entendeu? Então, fica ligado nisso aí, para não dar bobeira. Para você não fazer venda a descoberto. Porque aí, sim, você está correndo risco. Vamos lá, então. Então, aqui vendi por 13,59. Aqui está 14. Esquece aqui que está errado. Abaixo de 13,59 vai ocorrer o exercício. Então, vendi por 13,59. O que acontece? Vamos calcular a taxa dessa operação. Lembrando que eu já coloquei o dinheiro no bolso. Mil e cem reais já está no meu bolso. Ninguém tira mais. Qual a taxa dessa operação? A taxa é o prêmio que eu recebi, dividido pelo preço da ação. Então, a taxa vai ser 11 centavos. Cadê 11 centavos? 11 centavos, dividido pelo preço, 14,58. Então, a taxa vai ser 11, dividido por 14. 14,58 vai dar uma taxa de 0,75% no mês. 0,75% de dividendo por mês. Dividendo por quê? Porque eu estou botando o dinheiro no bolso. Entendeu? É uma renda que eu estou produzindo aqui. Agora, vamos fazer a venda coberta de call. Na venda coberta de put, a gente fez 0,75. Agora, a venda coberta de call, geralmente a venda coberta de call, ela paga um pouquinho menos. Mas vamos lá. Eu vou vender 10 mil calls. Está aqui, 10 mil calls também. Por que eu botei 10 mil? Só para ficar um exemplo legal, ficar um exemplo redondinho. Com strike em 16,59. Está bom? Então, aqui eu já botei o 16,59 aqui da call. E vou vender por apenas 5 centavos. Muita gente vai falar, mas 5 centavos é muito pouco, sei lá o quê. Não faz mal. Vou ganhar 500 reais com essa operação. Importante, antes da gente calcular a taxa da operação. Como, de novo, como é venda coberta, eu tenho que ter cobertura. No caso da call, eu tenho que ter 10 mil ações para dar de cobertura. Como a gente viu no exemplo, eu tenho 10 mil ações. Então, não faz mal. Caso eu seja exercido, ou seja, se o preço no dia do vencimento, com essa linha preta e pretinha aqui, isso aqui é o vencimento. Se nesse dia do vencimento o preço estiver acima de 16,59, está errado aqui de novo, 16,59. Eu vou fazer o quê, meu filho? Eu vou ter que vender minhas ações por 16,59. Não tem problema nenhum. Por quê? Meu preço médio, lembra do meu preço médio? Meu preço médio é quanto? É 15,50. Então, eu vou estar vendendo as ações com lucro. Não tem problema nenhum. Não estou tendo prejuízo. Então, vamos continuar aqui. Qual é a taxa que eu estou recebendo? Qual é a taxa que eu estou recebendo? A taxa é, de novo, é o prêmio. O dinheiro que eu botei no bolso, 5 centavos, dividido pelo preço da ação, que é 14,58. Então, 5 centavos dividido por 14,58 vai dar uma taxa de 0,34 no mês. 0,34%. Ah, muito pouco, Vicente. 0,4, 0,3. Você está fazendo um vídeo para me ensinar a ganhar 0,3% por mês. Cara, isso aqui no longo prazo faz uma diferença absurda. Você não tem a mínima ideia de como 0,5, 0,3, 0,4% a mais por mês, no longo prazo, vai gerar uma diferença exorbitante no seu resultado. E aqui, a gente ainda vai somar as duas taxas. Lembra que tem duas taxas aqui para somar. Então, vamos ver qual é a taxa combinada da venda coberta de call e a venda coberta de put. Vamos somar as duas taxas. Primeira coisa, a gente usou aqui operações bem conservadoras. A gente fez uma venda de put um pouco afastada ali do preço e também fez uma venda de call um pouco afastada do preço. Bem conservadora. Mesmo assim, a gente conseguiu na venda de put uma taxa de 0,75, na venda de call uma taxa de 0,34. Isso aqui não é por ano. Isso aqui é no mês. Isso aqui que as pessoas não entendem. É no mês. Se você somar taxa mensal total de call mais put, vai dar 1% em um mês. 1,9%. 1,1%. Cara, 1% ao mês a mais de renda é muita coisa. É muita coisa. Se você pegar a taxa anualizada, o que é uma taxa anualizada? É 1,09 em cima de 1,09 em cima de 1,09, entendeu? Isso que é uma taxa anualizada. Você não pode pegar a taxa e multiplicar por 12. Está errado. Então, se você pegar a taxa anualizada de 1,09 em 12 meses, vai dar 13,89% em um ano, em 12 meses. Quase 14% de renda, de dividendos em um ano. Agora, vamos somar. Lembra? A gente quer triplicar o dividendo. Então, o dividendo do Bradesco normal, o caretão lá, é 6,6%. Eu estou somando aqui agora, mais 13,89% de renda que eu fiz todo mês usando opções. Que vai dar um total de 20,5% no ano. 20% no ano de renda, de dividendos. Aqui eu estou somando, logicamente, dividendos normais, mais o dividendo, que eu chamo de dividendo turbinado. Que é o dividendo que a gente usa fazendo aí, que a gente ganha fazendo as opções. Então, obviamente, 6,6 vezes 3, o triplo, seria 19,8. Então, a gente está fazendo 20,5, que é mais que o triplo. Então, a gente está conseguindo, aqui eu estou te mostrando, que dá para triplicar. Dá para fazer o triplo de dividendos ao ano com ações do Bradesco. Sem muito esforço, sem correr grande risco. Olha que beleza. Agora, vamos ver o que acontece com a operação. A gente montou a operação, fizemos a venda de call, fizemos a venda de put. Vamos ver o que acontece lá no vencimento da operação. Então, tem aqui a operação montada, bonitinha. Aqui é o vencimento, essa linha preta aqui é a data de vencimento. Lá em outubro de 2023, eu acho que é dia 20 de outubro, se não me engano. Mas, está aqui a data do vencimento. O que acontece? Temos aqui alguns cenários. Primeiro cenário. Vou dar um zoom aqui para você. Linha preta, vencimento. Não esquece. Primeiro cenário é o preço ficar de lado. Ficou de lado aqui, o preço fechou aqui, nesse ponto aqui. Deixa eu trocar essa cor da caneta, porque o vermelho está confundindo. Vou deixar pretinho aqui. Pronto. Então, o preço ficou de lado, fechou aqui nesse ponto, mais ou menos ali, 14,60. Pronto. Então, ele não superou. Fechou, não fechou nem acima de 15,59, nem abaixo de 13,59. Então, nesse caso, eu não sou exercido. Outro cenário possível, o preço sobe, mas ele fecha aqui. Fechou aqui em 16 reais. 16 reais não é acima de 16,59. Não sou exercido. E também, obviamente, não está abaixo de 13,59. Se o preço cair, se o preço cair, mas fechar nesse ponto aqui, fechou em 13 reais, não, bem em 14 reais, fechou em 14,10, fechou em 13,80. Se fechar um centavo acima, se fechar em 13 reais, fechou aqui, 13 reais e 60 centavos. É exercido? Não, não é exercido. O que importa é o preço no dia do vencimento, 13,59. Então, nesse caso, se o preço ficar entre o valor do strike da call e entre o valor do strike da put, não ocorre o vencimento. O valor fica abaixo de 16,59, acima de 13,59 na data do vencimento. Não ocorre exercício de nenhuma opção no dia do vencimento. O que acontece? Nada. Eu fico com os valores que eu fiz, a venda, eu fiz a venda de call, eu fiz a venda coberta de put, eu fico com o valor no bolso. E agora eu faço novas vendas cobertas para o período seguinte, para colocar novamente dinheiro no bolso. Beleza? Agora, cenário dois. Vamos para o segundo cenário. O preço subiu e fechou aqui, fechou acima, fechou, sei lá, em 17 reais. 17 reais. Pronto. O que acontece? Nesse caso, eu vou ser exercido. Cenário dois. O preço fica acima de 16,59. Então, nesse caso, eu serei exercido nas calls. O que é o exercício? O exercício, eu vou perder as ações? Não. Você não perde nada. O exercício, primeiro que ele é automático. É tudo feito pela corretora de forma automática. Você não precisa se preocupar em vender, nada disso. No caso, o que acontece? Eu terei minhas 10 mil ações do Bradesco vendidas por que preço? 17? Não. Ela vai ser vendida pelo preço do strike. 16,59 reais. Eu vou vender com lucro, porque meu preço médio é de 15,50 reais. Tá bom? Estão vendo com lucro. Se eu não quiser ser exercido, eu posso fazer uma operação chamada rolagem, onde eu zero a operação e faço uma nova venda para o período seguinte. Mas a rolagem já é um pouco mais complexo. A gente vai deixar aqui para um outro vídeo. Então, nesse caso, você é exercido, não tem prejuízo, porque você vende as ações com lucro. Aí muita gente fala, ah, mas você poderia ter vendido por 17. Pô, mas e todos os meses que eu ganhei dinheiro fazendo venda coberta? Isso não conta, né? Então, às vezes as pessoas só olham para o lado negativo da coisa. Aí você está perdendo dinheiro, porque você está deixando de vender por 17. Você está deixando de vender por 18. Cara, isso é bobagem. Pensar isso é uma forma errada de você entender a venda coberta. A venda coberta é para você gerar uma renda mensal, para você dobrar, triplicar a sua renda. Grande para você que vale muito a pena fazer isso aqui todo mês. Agora, cenário dois, o que acontece? O preço cai, o preço fecha aqui abaixo, abaixo de R$13,59, fecha lá em R$13,00. Ou R$12,00, não importa. Nesse caso, o preço fica abaixo de R$13,59 no dia do vencimento, que é essa linha preta aqui, lá para o dia 20, mais ou menos 20 de outubro. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou ter que vender as ações? Não. No exercício da PUT, o que acontece? Você tem que comprar as ações. No caso, eu tenho que ter dinheiro para comprar. É por isso que é venda coberta. Então, eu tenho que comprar 10 mil ações. Por que 10 mil, Vicente? Por que não 100? Por que não 500? Porque eu vendi, lembra? Eu vendi 10 mil PUTs. Eu tenho que ter dinheiro para comprar 10 mil ações. Pelo preço do strike, que é R$13,59. Então, eu vou comprar por R$13,59. Aí, novamente, vem lá o pessoal do Contra falar, ah, mas você poderia ter comprado por R$13,00. Poderia ter comprado por R$12,00. Eu falo, cara, quantas vezes que você comprou uma ação por, sei lá, por R$15,00 e a ação caiu para R$13,00? Aí você ficou assim, é, poderia ter comprado por R$13,00. Então, não dá para saber. Sempre que você compra uma ação, você, geralmente, o preço da ação pode cair mais. E sempre que você vende uma ação também, quantas vezes que não aconteceu isso com você? Você vendeu a ação e a ação continuou valorizando. Não é verdade? Isso acontece. Então, aqui, a intenção não é acertar exatamente o melhor preço de compra ou acertar o melhor preço de venda. A intenção da venda coberta é rentabilizar a carteira. Coloque isso na cabeça. Isso é muito importante. É fazer renda, gerar renda mensal, através das ações que você tem na carteira. Ou, nesse caso, através do dinheiro que você tem reservado numa reserva de oportunidade. Porque esse dinheiro aqui, para comprar as 10 mil ações, você vai pegar lá da sua reserva de oportunidade. Então, você vai comprar por R$13,59. Eu pergunto para você. Isso é o mau negócio? Claro que não. Por quê? Porque quando eu olhei o preço a R$14,58, eu já achei barato. Eu já compraria, de repente, eu já até compraria a R$14,58. Eu estou comprando a R$13,59. Estou comprando R$1,00 mais barato. E ainda coloquei taxa no bolso. Ainda coloquei dinheiro no bolso. E, mais uma coisa. Nem sempre você vai ser exercido. A chance de ocorrer o exercício é pequena. É difícil as ações terem grandes flutuações num período de 30 dias. Essa que é a chave para você ganhar dinheiro com venda coberta. E mais ainda. Aí tem esse ponto aqui. Caso você não queira ser exercido. Imagina que você não quer ser exercido. Ah, não quero comprar ações do Bradesco. Já estou com muita ação do Bradesco na carteira. Você pode fazer a rolagem dessa posição. Sem problema nenhum. A rolagem é você zera a operação. E você abre uma nova operação para o mês seguinte. Sem problema nenhum. Ok? Em casos muito raros, muito raro, você não vai valer a pena fazer a rolagem. É melhor você deixar ser exercido. Porque senão você vai fazer a rolagem com prejuízo. Mas, na maioria das vezes, você consegue fazer a rolagem com ou no zero a zero ou até com lucro. Ou até com lucro. Então, como vimos aí, em qualquer cenário, eu ganho. Primeiro, o valor da venda coberta sempre fica comigo. Eu faço a venda coberta de call, a venda coberta de put, o dinheiro entrou no meu bolso. Não importa se vai ter exercício ou não vai ter exercício. Segundo, se eu não for exercido, ótimo. Eu repito as operações indefinidamente. Indefinidamente. Se eu for exercido na qual, ótimo. Eu vendo as ações com lucro. Se eu for exercido na put, ótimo. Eu compro as ações por um preço excelente. Então, em qualquer cenário, eu ganho. Se eu não quiser ser exercido, eu faço a rolagem. Pronto. Então, entender e usar opções. Se você hoje compra uma ação sem usar opção, você vende uma ação sem usar opção, você está perdendo dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa. Se você tem ações em carteira e você não usa opções para rentabilizar sua carteira, você está deixando dinheiro na mesa. Esse dinheiro, essa rentabilização, pode acelerar muito o seu resultado de longo prazo. Atenção, isso aqui não é para você ganhar dinheiro no curto prazo. É para você rentabilizar a carteira de longo prazo. Para quem quer fazer isso, é excepcional. Então, como vimos, foi possível triplicar o dividendo gerado pelas ações do Bradesco. Se você quer saber mais sobre essas estratégias de opções e como elas podem acelerar a sua liberdade financeira, eu vou te chamar aqui para participar gratuitamente da maratona Dividendos Turbinados. Opções com risco zero. Por que risco zero? Porque é praticamente impossível você perder dinheiro só se você fizer muito, errar muito feio. Conheça o método de opções que te permite receber duas vezes mais dividendos todos os meses. Então, como é que você se inscreve? É um evento 100% online, gratuito, comigo. Vou fazer três aulas com vocês. Você clica aqui. 2, 3 e 4 de outubro. Você clica nesse QR Code. Na tela aí. Vou deixar também o link na descrição do vídeo. Se inscreva e garanta a vaga no evento novamente, dia 2, 3 e 4 de outubro. Além de você receber aí a sua inscrição, fazer a sua inscrição, você vai receber também o meu e-book e vai receber também o mini curso Dominando as Opções. Muito conteúdo aí para você, de graça, para você começar a usar opções da forma correta. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero todos vocês lá na Maratona Dividendos Turbinados. Vem comigo. Valeu. Tchau. Tchau.